Olá, tudo bem? Vamos apresentar aqui agora para vocês o processo de avaliação da consistência úmida do solo. Primeiramente, você separa uma pequena quantidade de amostra do solo, ok? Você estorrou ele o máximo possível, retirando qualquer tipo de material que possa comprometer a sua estrutura. E vamos fazer um pequeno umedecimento dessa amostra. Então, você umedece essa amostra de solo e tenta montar um rolinho, ok? Vai observando através do toque se tem algum tipo de fragmento de rocha que possa contribuir para que você não consiga montar o rolinho e retire esses fragmentos. Uma vez que você conseguiu fazer isso, você vai tentar montar um rolinho de pelo menos 1mm de espessura com pelo menos 10cm de comprimento. Pode-se observar que foi possível formar aqui o rolinho. Uma vez que o rolinho é formado, nós percebemos que esse solo tem plasticidade. Agora vamos determinar o nível de plasticidade dele. Uma leve envergatura, já começou a rachar, mas formando aqui quase um U. Nós podemos dizer que esse solo aqui é plástico, ok? Então, o que significa isso? O que significa essa plasticidade? Significa que é a capacidade desse solo ser moldado. E se este solo, por exemplo, conseguisse montar, se eu conseguisse montar aqui no círculo completo ou próximo de completo, sem que houvesse nenhuma rachadura, nós podemos defini-lo como muito plástico. Se eu não conseguisse formar nenhum tipo de estrutura, ele ficasse mais ou menos solto, é chamado de não plástico. Mas tem que estar úmido, tá? Ele é não plástico. Formou o rolinho, mas ele racha, é chamado de pouco plástico. Formou o rolinho, como a gente apresentou aqui, e deu uma leve envergatura, formando quase um U, começou a rachar, é chamado de plástico. Se ele formasse a envergatura quase completa, formando um círculo, ou formando um círculo, ou formando um círculo completo, é chamado de muito plástico. Ok? Vamos seguir aqui, fazendo um outro teste, que é o teste da pegajosidade. Ok? Ao você umedecê-lo um pouco mais, você vai testar o quanto este solo é capaz de grudar no seu dedo. Esse termo de grudar no dedo é chamado de pegajosidade. Você percebe claramente que ele forma uma leve linha entre os dedos, entre o indicador e o polegar. Essa leve linha, nós podemos caracterizar este solo como pegajoso. Se ele formasse uma linha de quase um centímetro, formando aqui, grudando, nós chamaríamos ele de muito pegajoso. Se ele não grudasse no dedo, nós chamaríamos de não pegajoso. Ok? Qual a importância de definir essa informação? Se esse material tem capacidade de grudar no dedo, significa que se ocorrer a incidência de precipitação nessa área, vai ocorrer o quê? Esse solo vai ficar úmido e qualquer utilização de implemento agrícola vai ser prejudicado. Por quê? Porque este solo tenderá a grudar no implemento. E em vez do implemento executar a sua função, ele vai acabar gerando um outro problema. Bem, mas além disso, um solo como esse, se ficar úmido, qual é o outro problema que pode vir a ocorrer? Simples. Quando você passa o maquinário agrícola, o local onde a roda vai estar passando, ele vai aumentar a compressão, vai comprimir esse solo, diminuindo os macroporos e aumentando a concentração de microporos. Fazendo com que este solo fique com maior densidade e aumentando a resistência e penetração do solo. O que vai dificultar o desenvolvimento radicular das plantas e isso refletirá diretamente na produtividade do mesmo. Então, para que serve esse tipo de conhecimento? Esse tipo de conhecimento é muito viável, especificamente, para a questão de gestão de área, para que você possa manejar adequadamente essa área. Ou seja, este é o tipo de área que se, por um acaso, viesse aqui uma prestação em torno de 20 milímetros, especificamente, você precisaria esperar pelo menos para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de inserção de maquinário agrícola nessa área, com pelo menos de um a dois dias. Até que o mesmo seque e seja mais propício para poder trabalhar, ou seja, que ele chegue ao que nós chamamos de friável. O que é friável? É o ato de nós podermos, desse solo, estar úmido, ele poder ser manuseado e, ao mesmo tempo, ele não gruda. Ok? E aí Amém.